Música Galerinha do Youtube Gainter Nelsen Exploração 1 Galerinha, essa missão Fiquei devendo essa missão E é a última missão Exploração que estamos fazendo Tem essa 1 e a 2 Como sempre Pegar os peixinhos michurebas A gente vai utilizar Material, varinhas bem fraquinhas Aquelas que pesam Até 4kg E as velhas iscas De larvas de inseto Lavinha de mosquito Traças de cera E E outras coisas Observar aqui O local da saída do lado esquerdo Dessa missão, a gente pega os peixes Todos aqui nesse local Próximo dessa pedra Que a gente pega todos os peixes Olha, vamos utilizar essa varinha Essa de fundo aqui Para 4kg Duas, na verdade Duas varinhas de fundo Essa boinha Para até 4,5kg E a trói E a trói Também Que a trói Até 5kg Observe o local Que eu estou Jogando Arremessando ali Minhas iscas Os anzolzinhos Número 4 Você pode ver aqui no vídeo O anzolzinho Número 4 É excelente Para Para essa missão A partir Quando eu pego o peixe Eu marco a boinha Para vocês Terem noção exata Das coordenadas Dos peixinhos Michurebas Olha, rapaz Um peixinho Michureba De cara Melastonomos Melastonomos É Isso mesmo Nelgobius Melastonomos Está aí Esse peixinho Ainda não tinha pego Eu peguei alguns peixinhos Mas mesmo assim Eu vou pegar eles De novo Gente Ninguém gosta De pescar Aqui Ninguém tem Nelz A não ser Fazer as missões Mesmo A gente Peça Para fazer As missões É um lugar Muito ruim De pescar É um aberto Passando uns barcos Barulhentos Lá na frente E Por isso Ele não Atrai Muitos turistas Aqui É muito pouco Olha Uma varinha Puxando ali Muito pouco Visitado Esse local Mas A gente Tem que Pescar Em todos Os locais Que aparecem Eu já Cumpri A missão Do monstro De pegar As enguias Por isso Que na segunda Missão Que nós Vamos fazer Da exploração 2 As enguias Vai ficar Fácil Porque nós Já sabemos Onde é que Elas estão Está vindo Um peixinho Grande ali Deixa eu ver Quem é Olha Uma brema De troféu Muito bom É isso Vamos ver Onde é que foi A moradia Dela Bem aqui Mais perto Um pouquinho Está ali A boia Está aí Brema Falta o escalo Prateado E a perda Do rio O golpes Melastronome Apareceu E a pardelha Dos alpes Está ali Escrita Na tela Que ainda Não peguei Na mosca Essa mosca Pega os peixinhos Aqui Viu gente Na mosca A gente vai pegar Algum peixinho Aqui Olha o escalo Prateado A gente gosta De mosca Mosquitinho Opa Não salta Ali Deixa eu ver O que é Aí ele É um peixe Até bonito Está aí Já beirando A margem Da profundidade Eu arremessei Algumas vezes Essa varinha De carretilha Mas Sem futuro Essa aqui É a perda Do rio Gente A perda Do rio Você colocando Os vermes Californianos Você colocando Peixinhos Pequenos Você pega Ela facilmente Eu vou marcar Essa aqui Só para a gente Ter noção Mas nem precisa Marcar ela Ela tem Em todo local Ela tem Viu Ela dá Em todo local Desse rio É o único peixinho Mais fácil Que tem aqui E As bolas de massa São utilizadas Para pegar A pardelha Dos alpes Gente Lembra bem Pardelha dos alpes Pega bem Com bola de massa E eu acredito Que você tem que Arremessar um pouquinho Mais longe Para pegar A pardelha dos alpes Porque ela não Apareceu Aqui nessas iscas Que eu joguei Bola de massa Aqui pertinho Não Ela veio bater Lá longe Né Olha Muito distante Aê Missão cumprida Pardelha dos alpes De troféu Tá aí A A piabinha Bonita Né gente Olha só Que piabinha A escama dela Tem que é bonita Perfeita Tá aí Missão cumprida Ganhar esse Active Feeder Golden Bota na mochila Né E Gainter Nauseen Exploração 1 Foi cumprida Vamos aí Olha aí Essas aí São as coordenadas De todos os peixinhos Pegos aqui Nesta missão Dá um joinha Adicione aí No seu canal Aí Curta aí Comente Obrigado Gente Um abraço Fiquem com Deus Tchau Música Música Tchau. Tchau. Tchau.